Repertório novo! Eu dediquei por nós dois ou três Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se tiver você E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Tá lá na boca do mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Tá lá na boca do mundo Grava a E.T.M.A.E. Minuto da Música! Pico Esporte! Repertório! Escuta aqui, ó! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas amor de ninguém é dele E não que é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois ou três Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se tiver você A mulherada que sabe Basta a mão pra cima e canta! Ei! E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente vai ser eu e tu Tá lá na boca do mundo E olha onde a gente chegou Manda o batidão Acertou de novo Daqui pra frente vai ser eu e tu Tá lá na boca do mundo Repertório novo ao vivo E capela Alagoas E.T.M.A.E. Primeira mão Grava, meu filho Quem gostou lá Bata a mão e faz barulho Aê! Pode botar na sua música No YouTube amanhã Que é sucesso Vai! E.T.M.A.E. Grava aí de novo, meu filho Toca que eu quero ouvir Eu não tenho culpa de tu me amar Minuto da música Fumando fino de canto Eu e meus manos Cheios de ouro e o corte americano Esse é o novo balanço Quando ela desce eu fico branco Sentei em mim Enquanto eu conto Maldito o quarto do campo me olhando Entra na terapia Bota a mão pra se viver Pampa, 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 pampa Bota, 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 bota Quem tá na terra virou pra terra é o Brasil Hey! 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 E com uma? 集endo a ditado Eu e meus manos Cheio de uniforme americano Este é um novo palhaço Quando ela desce, eu fico papo Sento em mim Enquanto eu conto Fondo no copo de um pouco me olhando Deixa eu colocar, meu amor, vai Dá aquele sorrisinho pra mim, vai, vai, vai Olha que galeta, olha que galeta que você põe Toma, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma pau Vem, 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 me importa Vem, 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 me importa, bota, 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 bota Desprende, me importa, bota, 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 bota Me importa, bota, 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 bota Despelado, camarada, não faz o movimento Despelado, camarada, faz o movimento Todo gelado, fogo na mão, não falta se mover Deixa ali um minutinho Faz um look, sentando de quarto Vem no chupi-chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um look, sentando de quarto Vem no chupi-chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Quem tá gostando da terapia, bota o meu pra cima Vem pra casa de Maurício Vamos fazer mais uma do repertório novo Essa daqui, ETN Gravações, Minuto da Música Também saiu na frente, eles tão demais Todo show aqui tá na onda, tá na cola Vai, vai, vai Apertório novo Vai, 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 vai Beijo numa putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Beijo numa cachorrada Sa cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga Ô palaçando, palaça Para ver se popô beber Para ver se popô beber Para ver se popô beber Joga esse Olha o carro do algodão doce Joga, joga esse popô beber Joga esse popô beber Joga esse popô É o fundosinho do Henry Preto Essa terapia mil por cento Ela gosta do balanço Aqui vai cantando todo o tempo No fundosinho do Henry Preto Vai balançar todo o tempo Elas gostam Ô DJ, ô DJ, ô DJ Quando eu começar a contagem Ela vai dancer Um, dois, três Ô palaçando, ô palaçando Ô palaçando, ô palaçando O foco Ô palaçando Olha o carro do algodão doce Eita, ô palaçando Eita, ô palaçando Eita, ô palaçando É em refletas É mais uma nossa Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro giro Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se morreu, tem que chocar A gente se usar É no contrato Quer fazer o certo Depois que me acostum Alô, capela Vem! Deixa eu ir aí Me machucar Arrumar, ver Ó pro coração Se o quê? Se eu vou fuder Eu me fuder Eu pretendo Eu quero nem saber Se vai me amar Acertei de novo Deixa eu ir aí Me machucar Arrumar, ver Ó pro coração Se o quê? O meu tesão Eu quero nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Não é em refletas É pra apaixonar Cadê o gritinho Nas mulheres Sorteiras de café Alô, capela E começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usar É no contrato Quer fazer o certo Depois que me acostum Canta pra mim Meu amor Vai, vai, vai Deixa eu ir aí Me machucar Se o quê? Se eu vou fuder Eu me fuder O meu tesão Eu quero nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu ir aí Me machucar Arrumar, ver Ó pro coração Se eu vou fuder Eu me fuder O meu tesão Eu quero nem saber Se vai me amar ou não Capricha na safona Se vai me amar ou não Ela vem de refleta É pra apaixonar Hoje a cama solta Eu não quero ir embora, hoje tem na-na-na-na Uma amiga minha chamou mais duas Na-na-na-na-na-na-na Elas queriam fazer loucura Quem tá solteiro aqui na terapia, bota a mão pra cima Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Mas rola a mistura, já pode se preparar E é do Alagoa, joga a mão Hoje a cama assusta, eu não quero ir embora, e o quê? E vai ter gente de fruta e fumaça na vara, hoje Hoje a cama assusta, eu não quero ir embora, hoje E vai ter gente de fruta e fumaça na vara, hoje Atenção Capela, entra na terapia Bota a mãozinha pra cima, tira o pra do chão Uma amiga minha Chamou mais duas Elas queriam Fazer loucura Minuto da música Essa prevezinha Tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho Sem gravar, sem tirar foto Vai rolar, mistura, já pode Eu posso filmar vocês agora Bota a mãozinha pra cima, vem, vem Hoje a cama assurta Eu não quero ir embora E vai ter gente fruta e fumaça na varanda Para que hoje a cama assurta Eu não quero ir embora E vai ter gente fruta e fumaça na varanda Hoje a cama assurta e fumaça na varanda Quem tá gostando da terapia Levante a mão e faz barulho, capela Quem veio preparado pra terapia Levante a mão aí Então bota a mãozinha pra cima Ou bota a mãozinha pra cima Quem sabe a música Quem é que te pega e te amassa na neve tapada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa rava quente É o Henry Apaga a luz que vai começar a terapia E vai ter gente fruta e fumaça na varanda Capela sabe que é o Henry O Alagoa sabe que é o Henry Quem tá na terapia bota a mãozinha pra cima Tira, 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 tira Nada batendo a dançada de minha Tanta safada que acerta na minha Não me esquecer né Na mente tá meu DDD É terapia mil por cento Sabe que eu te boto no talento Se minha mente eu vou febendo Eu vou comprando tudo dentro É terapia mil por cento Sabe que eu te boto Vou filmar a galera de capela Então bota pra cima Pra cima e diz o que Quem é que te pega e te amassa na neve tapada Fala meu nome Fala meu nome Quem é, quem é Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa rava É o Henry Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga, joga Joga Armada batendo a dançada de minha Tanta safada que acerta na minha Não me esqueceu Na mente tá meu DDD É terapia mil por cento Sabe que eu te boto no talento Se minha mente eu vou febendo É terapia mil por cento Sabe que eu te boto no talento Quem gosta do Henry Freitas Bota em cima Quem é que te pega e te amassa na neve tapada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa rava É o Henry Quem é que te pega e te amassa na neve tapada Ai meu amor É o Henry Quem é que te deixa marcada Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa rava É o Henry Quem vai trabalhar amanhã Quem não vai trabalhar amanhã Gosto de ver assim Apagam-se as luzes no palco Vai começar a putaria É mil por cento todo dia Esse p p 같á Esse pl living me deixa maluca Rola, плох, me deixa maluca Puxar meu cabelo Me chama de p*** Palaf, plof, 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 recom Nós, nós, bebida rosa De salto alto Para dar milano, toda sensual Será que era do job Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Debaixo dessa marra Quero te ver pela estrada Despertar o será do safada Te deixar molhada Apagar tudo e bota fogo que vai começar Vem de boinha pra frente De pistola na santura Tô toda saliente Com bandido de costura Na treta samba Quem tá feliz Bota a mão pra cima Tira, tira o pé do jogo Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Mas tira quando eu matar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Cadê o gritinho das meninas? Tira, bota, 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 bota Tira, bota, 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 bota Cavada na camela sempre que é mesmo Bala no copo, tb, tema Sussurra meu nome e te pega de G Sequência de frente, ela entra no baile Ela fica à vontade, ela acaba do Ela sabe que é o Henry Gosta do jeito mantido Vou sentar por cima da cama Cavalga de Ti olhando De curta a cara De... Um, dois, tira Tira, foda, foda, foda Vou sentar por cima da cama Cavalga de Ti olhando De curta a cara De curta a cara De... Quem tá na terapia, bata o meu prazer, me tira o braço Tira, tira, tira É refleta, mil por cento todo dia E quem gostou, levanta a mão e dá o gritão Cadê o gritinho do solteiro? Oh, que mina simpática, olho de canto quando eu voltei na área Hoje não vai lá na serra, aquela se destaca Quem tá feliz na terapia, tira o braço, tira, tira Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa a jogar Vai, meu amor, vou mandar uma proposta que não dá Vai, 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 vai Ponto o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto o house na língua, amor Tem alguma mulher solteira pra dar um beijo na minha boca Que hoje eu não tenho? Ai, é da porra Quem tá bebendo, levante o copo Levante o copo Cadê ela? Alagoas Vem, vem Mas ela vem na cavalcada Toda tatuada É proibido ficar parado Tira o pé do chão Tontama, tontama, tontama Atira 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 É segunda-feira mesmo, é verdade? Essa é a pantata em refletas Pra você que tá parado Pra você que tá solteiro Pra você que tá casado Ao vivo, hein, capela Aqui não tem sossego Levante o copo aí Quem já tá bebendo Ela vem na cavalcada Toda tatuada Quem não vai trabalhar amanhã E vai acordar de ressaca Ela bate a mão aí Tira, tira, tira É da porra Lá vem ela com romance Coração bandida Não vai ter dor Sem aliança no dedo A cada dia da semana Com a que me arranha Ela me perguntou Se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Entra na terapia Bota a mão pra cima Vira o pé Vira o pé Vai, vai Ela gosta das piranhas Ela gosta das piranhas Ela cola aqui na aranha Ela gosta das piranhas Ela gosta das piranhas Ela gosta das piranhas Gosta Quem é lagoando? Levante a mão aí E diga Esse pista descansidará do nego Aqui capela Todo mundo fica bebo Um, dois, tira o pé do chão Aqui é mil por cento E todo dia tu é feliz E pegada forte Tem um coração pegado Fumando na porte Essa banda nem refleta Sabidão Liga pras meninas de capela Que elas gostam da terapia Esse pista desconsiderando o nego Na terapia todo mundo fica bebo Atenção capela Um, dois Bota a mãozinha pra cima Ou bota a mãozinha pra cima Prepara pra tirar o pé Um, dois Tira, 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 tira Barreira, planos fãs Vai Uel Cadê a cartona, uel? É mil por cento Todo dia Isso é pique de verão R10 Vá mandar pra tru Vá mandar pra cachorro Vá mandar pra no bumbum Vá mandar pra cachorro Um pouco Eu sou cachorro E ninguém humilha Tem alguma mulher pra pagar meu fogo Aqui hoje em capela Não tem Ai que delícia E tá na terapia Pra bater uma onda Enquanto cê desce a bombaça Sabe no teto Só lá chegou O Lerre Freitas Bandido gostoso Vou dar uma sentada Reparem na piaça Com acromata Manda minha chata Derrô da aventura Perce a derrota E o bravo tem dó 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 E a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser ou bom Já que você não quer sair Como ouvindo a história E a culpa é nossa Quem é o louco é Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão Tá tocando o paredão Vem de semana quente Eu doido por uma parra Convida a minha turma Pra gente fazer zoada Mandei logo a mensagem No grupo da curtição Traga um brinca no biquíni Hoje é só pra entregação Vem de semana quente Eu doido por uma parra Convida a minha turma Pra gente fazer zoada Mandei logo a mensagem No grupo da curtição Traga um brinca no biquíni Hoje é só pra entregação Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio Já tocando o paredão O swing do verão Ai, que delícia o verão Rebeca o swing com você Nunca viu A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio Fim de semana quente Eu doido por uma parra Convida a minha turma Pra gente fazer zoada Mandei logo a mensagem No grupo da curtição Traga um brinca no biquíni Hoje é só pra entregação Fim de semana quente Eu doido por uma parra Convida a minha turma Pra gente fazer zoada Mandei logo a mensagem No grupo da curtição Traga um brinca no biquíni Hoje é só pra entregação Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente mostra o rio A gente mostra o rio Ai, que delícia o verão Pra tocar o balha Pra tocar o balha Vai, vai, vai Repertor e swing com você No caminhão A gente mostra o rio Ai, que delícia o verão Alô, Henrique Reis Henrique Reis Cadadão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão Tudo ok? Pode dar start no melhor repertório do Brasil? Dá o play aí, vai Que o Will tá no game As doses Bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia Indupá E quero saber O que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado Sapado Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Ô baby, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida na corrida Eu não posso te esperar Taca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que quiserem São bem-vindas Elas sempre dois as preferidas Tem maconha, tem bebida E muita cachaça Doas doas Bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia Indupá Doas doas Bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia Indupá Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado Sapada Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Ô baby, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto E nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que quiser vim são bem-vindas Elas sempre gozam as preferidas Tem maconha, tem bebida E muita cachaça Dois amigas Dois amigas Bebida De salto alto Vem com ele Vem com ele Vem com ele Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia Dois amigas O melhor swing do Brasil É o swing do Rio Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia E no bar Comparado talvez Mas inconfundível Oi, oi Vai, 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 vai Uh, uh A gente não deu certo Mas eu tenho certeza Que o destino Deve estar nos olhando Com aquela cara De quem diz Eu tentei Juntar vocês dois Mas o destino Deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto Em ser perfeitos E os perfeitos Não sabem amar Que a gente estragou tudo Olha por apontarmos tanto Os nossos erros E os erros Vão sempre Vão sempre Estar aqui O destino Deve estar nos olhando Aquela cara De quem diz Eu tentei Eu tentei Juntar vocês dois Mas o destino Deve estar nos olhando Decepcionado Que pena 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 Que a gente estragou tudo Porque pensamos Porque pensamos tanto Eu tentei Eu tentei Eu tentei Juntar Repertório E swing Com você No cabelo Só com o Will Assim ó E você está Na sombra Do olhar Pensei Em te guardar Mas foi melhor Assim E na sombra Do olhar Tentei Te encontrar Mas nada Além de mim E de onde estou Eu posso ver O caminho Que me leva A você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa Nova pra contar De mim Diz pra mim Só eu não sei E você está Na sombra Do olhar Eu pensei Em te guardar Pra nunca mais Ter fim E na sombra Do olhar Pensei Em te guardar Pra nunca mais Ter fim De onde estou Eu posso ver O caminho Que me leva A você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa Nova pra contar De mim De mim Ou diz pra mim Só eu não sei É a hora certa Pra recomeçar Assim Deixei a negra em casa Deixei a negra em casa E não sou o primeiro Joga a mão pra cima Hoje só quem tá solteiro Saí com meus amigos Pra pintar o set Fechei meu camarote Pra encher de piriguete No mês que vem É o meu casamento Você é um prisioneiro Eu vou ter vida A vida tenta Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir Eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro Mas não Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir Eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro Mas não É berr Tori swing Diferente Como você Nunca viu Só com eu Só com eu Vai 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 Olha eu deixei A nega em casa E não sou o primeiro Joga a mão pra cima Hoje sou quem tá solteiro Saí com meus amigos Pra pintar o set Fechei meu camarote Pra encher de piriguete No mês que vem É o meu casamento Você é um prisioneiro Eu vou ter vida De detendo Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir Eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro Mas não Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir Eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Ai be Eu não lembro Com a minha barca Eu vou curtir Eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro Mas não Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir Eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro Mas não Com o barco Com o barco Talvez Mas inconfundível É o Rio Só com o Rio Ai be Ai be Revertório swing Como você nunca viu Só com o Rio Só com o Rio Só com o Rio Só com o Rio Vai, vai, vai Eu vou mano Fundo de bando Ei meus Ei meus mano Cheio de ouro E o corte americano Juro isso é um novo balanço Quando ela nasce Eu fico bambu Senta em mim Enquanto eu conto Morde o canto do copo Me olhando Dentro do baile Começo tocando Boi Eu sempre estive aqui Só você não viu É bem mais fácil Ser visto agora Hoje que nós tá forte Pra você ser viu Que não era assim Onde nós chega O copo de uísque Ela manda mensagem apagar Dois copos de uísque Me ligar só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem Pra entender que não existe nós Fumando o filme de canto Ei meus Ei meus manos Cheio de ouro E o corte americano Juro isso é um novo balanço Quando ela nasce Eu fico bambu Senta em mim Enquanto eu canto O canto do copo Olhando dentro do baile Com o meu som Tocando Boi Repertório swing Como você nunca viu Só com o iu viu Ah 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 E a senhorita o que passa Porque você quer saber Cê é a única Que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar Quando vê que é porque a solta Não faz contada Quer saber? Onde eu tô Pergunta pra mim Eu sossego o sinal do fumaça Me diz qual mistério Por que tanta neblina Quando o bonde passa De Descilando na quebrada Ai tiga tu Eres muito igual Pensando bem você não merecia Nenhuma das mentiras Que eu contava Pensando bem você Era uma cine que também mentia Quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Acendo esse fim de canto Ei meus Ei meus manos Cheio de ouro Corte americano Jum Isso é um novo balanço Quando ela desce eu Fico bambu Senta em mim Enquanto eu canto Morde o canto do copo Malhando dentro do carro Começo tocando O rio O melhor repertório Pra tocar no seu paredão Pra tocar no PA Com o parado talvez Mas inconfundível Vai 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 É o Will É o Will Pra apaixonar o seu coração Melhor repertório do Brasil É o do Will É o do Will Vai Vou ver se larga de besteira Eu tô aqui dando bobeira Querendo te amar Já faz tempo que eu te quero Há quanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse teu cabelo preto Espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo E aumentando meu desejo Não demora Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha É a prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso pede o medo de curtir essa paixão Que entra pela porta da frente do meu coração Vai falar de amor baixinho vai 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 É o do Will Vai Vai Não demora Vem pra Vem Que entra pela porta da frente do meu coração Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha É a prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso pede o medo de curtir essa paixão Que entra pela porta da frente do meu coração Que entra pela porta da frente do meu coração Que entra pela porta da frente do meu coração Ei viva queijada Ora meu parceiro da vifirma É do gado Chama na porta meu vetinho A cerveja tá gelada Festa já tá lotada A galera tá falando inglês É rave de vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E no meu paredão já dei o play, 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 play E no meu paredão já dei o play, 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 play PORO DA VIFIRMA Festa já tá gelada, festa já tá lotada A galera tá falando inglês Em vida empaquejada, segura essa pancada Que hoje tem revoada outra vez Que hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já deu Play, 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 play Vamos dar uma animadinha aí, macho? Só sua agora Parabéns, mano E tira, tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai, 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 vai Hey V Parabéns, jogada Chegou Pensou que eu tinha parado, né? Eu voltei É o da me firmar Ai, que saudade que eu tava de uma putaria Ai, que saudade que eu tava de uma putaria As dominhas descendo O paridão batendo O pé barco em boca Elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, au, au Puta Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, 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 au Cês vão ter que me aguentar, viu? Porque eu voltei Parte que não me deu Ai, que saudade que eu tava de uma putaria Ai, que saudade que eu tava de uma putaria As dominhas descendo O paridão batendo O pé barco em boca Elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Chama porra É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, au, au Puta Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, 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 au E no comando do beat Batique Au, au, au Cê dá-me firma É com o seu Que delícia quer te ver de pouca roupa Que delícia quer beijar a sua boca Ai, que delícia quer te ver embriagada e suada De amor De amor Deixa a janela, tranca a porta, liga o abajur Com sua sombra na parede e com seu corpo dor Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor Que vai fazer amor comigo E eu te ver assim Tudo dá pra mim Amor Joga o meu cabelo Joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado O som ligado baixo lá no fundo O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Isso é porra do firma Uma nova fase Sucesso firma É a música do ano papai Aparecer Ensina o CD Já troca o CD Quem me viu Quem me viu mentiu Hoje é sexta-feira Tenho a missão impossível Sair com os amigos E deixar a mulher em casa Não posso ser visto Hoje eu sou invisível Modo gaspazinho Pego todas na balada Quando eu cheguei de cara Eu vi logo a amiga dela Do lado da minha mesa Tava a Ju e a Rafaela Quando eu sinto um som E o que eu tentei fugir Mas nessa festa Eu não quero sair Saída! Hoje já me viram na balada Bebendo a mais de mil Arrudeado das melhores do Brasil Ligaram pra mulher E quase que a casa caiu E eu postei rastralho Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava bim, tava cego Acho que ele confundiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava cego, tava mó de pássaro E a casa caiu Quem me viu mentiu Tava bim, tava cego Acho que ele confundiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava bim, tava cego Pássaro e a casa caiu Ai meu Deus! Vamos buscar uma nova firma Quem me viu mentiu Já é sexta-feira, tem uma missão impossível Saio com os amigos e deixo a mulher em casa Posso ser visto hoje, eu sou meu bebido Modo casparzinho, pego todas na balada Quando eu cheguei, cara, eu vi uma vanilha nela Do lado da minha mesa, tava Ju e a Rafaela Mas eu sou situação, digo que eu tentei fugir Da balada eu não quero sair Seca que foi o lavado Olha, me viram na balada, bebendo a mais de mil Arrudeado, as melhores do Brasil Ligando com a mulher e quase que a casa caiu E eu postei, rastrago, quem me viu? Ó, quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Tava pego, tava cego, acho que me confundiu Quem me viu mentiu, quem me viu Me viu não, nem eu não Quem me viu mentiu, quem me viu Tava pego, tava cego, acho que me confundiu Quem me viu mentiu, pergo, tava cego, acho que me confundiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Ai meu Deus Tá uma maçã na barraca Moreno, ô Moreno Quem me viu mentiu, tá? O Diego MCD Todo mundo junto T.S. Gravação Firmou Quem me viu mentiu T.S. Gravação T.S. Gravação T.S. Gravação T.S. Gravação T.S. Gravação